Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vocês que acompanham sempre, vocês que estão chegando pela primeira vez também, sejam todos bem-vindos, e é sempre um prazer falar com vocês aqui no nosso canal, viu? Muito obrigado a todo mundo que acompanha os nossos vídeos, aqui vocês sabem que falamos sobre vários assuntos, televisão, famosos, espiritualidade, muita coisa a gente fala. Hoje eu vou falar pra vocês, vou ler pra vocês, na verdade, a carta psicografada que a atriz falecida, Daniela Pérez, teria enviado através da sensitiva Érica Dias, que vocês já conhecem aqui do canal, que sempre traz coisas pra gente, previsões, cartas psicografadas. Essa carta, ela foi psicografada no dia 8 de outubro de 2019, através da Érica Dias, tá? E aí eu vou ler pra vocês, então, essa carta aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, ela começa assim. Boa tarde, pessoas e amigos. Vim até vocês hoje para falar, principalmente para minha mãe, que no caso é a Glória Pérez, que eu estive muito bem acompanhada, e que quando você pede, mãe, eu venho, e você sabe que eu estou ali, pra te deixar feliz e alegre. O que mais? Deixa eu achar aqui. Estou escrevendo para dizer que eu já perdoei aquelas pessoas e o que fizeram comigo, e também dizer que tinha uma senhora negra lá também, mas estão perdoados. Precisei passar por isso para evoluir. Você sabe, você pode estar achando estranho, mas estou muito bem. Reencarna em breve, no mundo astral e terreno. Mãe, se cuida, te amo, Daniela Pérez. Finaliza a carta psicografada para a Erika Dias. Então, ela que foi brutalmente assassinada em dezembro de 1992, enquanto fazia a novela de Corpo e Alma, na época ela estava fazendo a novela de Corpo e Alma, foi um dos casos mais chocantes, mais tristes, que eu acho que o Brasil já viu. E aí na carta ela diz que perdoa aquelas pessoas que fizeram aquilo com ela. E em breve ela vai reencarnar, fala que está sempre com a mãe dela, a mãe dela sabe que ela está ali, a Glória Pérez, mas é uma mensagem para a família, uma mensagem interessante. Então, eu fico por aqui, gente. Se você gostou do vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva aqui e ativa o sininho. Quer me acompanhar nas minhas redes sociais? Qualquer rede social, o Instagram é esse aqui, arrobaandreapontes, link está na descrição do vídeo, acesse o site colunadatv.com, lá tem muita informação para vocês, televisão, famosos, muita coisa a gente fala lá. E curta a nossa página no Facebook, o link também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, tudo o que você precisa, todas as informações, link está na descrição do vídeo. Quer falar com a sensitiva Erika Dias, que trouxe essa carta, trouxe essas informações para a gente, link do Instagram dela também está na descrição do vídeo. Eu fico por aqui e volto com vocês aí em outro vídeo, qualquer hora. E se não é inscrito no canal, se inscreva aqui e ativa o sininho, hein? E aí E aí E aí